Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida, logo estaremos juntos novamente. Seis e trinta, telecurso, segundo grau. Sete horas, bom dia, Brasil. Sete e trinta, bom dia, São Paulo. Oito horas, TV Colosso. Doze e trinta e cinco, Globo Esporte. Doze e quarenta e cinco, São Paulo já. Treze e quinze, Jornal Hoje. Treze e quarenta, vídeo show. Tenturas e dez, vale a pena ver de novo. Rainha da Sucata. Quinze e dez, sessão da tarde. Uma assinada para Roger Rabbit. Dezessete horas, Os Trapalhões. Dezessete e trinta, Escolinha do Professor Raimundo. Dezessete e cinquenta e cinco, Tropicaliente. Dezoito e cinquenta, A Viagem. Dezenove e quarenta e cinco, São Paulo já. Vinte horas, Jornal Nacional. Vinte e quarenta, Pátria Minha. Vinte e uma e quarenta e cinco, As Aventuras do Superman. Vinte e duas e quarenta e cinco, Festival de Inverno. Príncipe Guerreiro II. Meia-noite e cinquenta, Jornal da Globo. Uma e trinta, Classe A. Lili Marlene.